Olá pessoas, como vão vocês? Boa noite e boas-vindas a mais uma live de Python. Eu sou o Donossauro e espero que se sintam em casa. Bom, hoje a gente vai conversar sobre um assunto que é um pouco polêmico, porque é um assunto difícil de entender, principalmente para quem está começando. Então eu acho que vale a pena a gente conversar sobre como funciona o ciclo de instalação de pacotes, como que a gente gerencia o ambiente, como que a gente não quebra o Python da nossa máquina. Então eu vou ir para os slides aqui, porque eu quero começar rapidão, porque eu estou super ansioso. Mas eu queria um feedback de vocês, se o som está legal, se o vídeo está ok, e se tiver tudo certo a gente pode começar e bora. Então, assim que vocês me derem um feedback, eu já respondo, já começo. Ah, legal, o Vinícius mandou um super chat aqui para mim. Cara, deixa eu te agradecer, mandar um beijinho assim, ó. Tamo junto. Muito obrigado. E... então... Vamos lá. Ambientes virtuais e instalação de pacotes no Python. Falaram que está tudo legal, então, pô, se está tudo massa, vamos lá. Olha a Flavinha aí. Olá, Flavinha. Então, bora lá. Ambientes virtuais e instalação de pacotes. Por que que esse tema é um tema um pouco chato da gente conversar sempre? Porque... É uma coisa confusa que acontece quando a gente está aprendendo Python. Ah, por que que eu não posso instalar tudo e sair sendo feliz? E quais são os problemas que acontecem? Por que que eu tenho que aprender Virtualenvy, Pipe Envy, Virtualenvy, Rapper, Pipe, PPX, Conda, Anaconda, sabe? São muitas coisas e muitas distribuições e tudo tem nome muito parecido. E se você perguntar aqui para o Vitor, para o Guilherme, para o Léo, para a Flavinha, todas essas pessoas vão falar coisas diferentes e vão usar ferramentas diferentes. Então, eu vou explicar como funciona o ecossistema do Python, que é o ecossistema... Como eu posso dizer? O ecossistema padrão do Python. Eles têm muitas ferramentas. Em algum momento a gente vai falar sobre elas. Inclusive, está aqui o nosso mundo de hoje. A gente vai começar falando sobre ambientes virtuais e bibliotecas. Um básico para quem está começando, assim, gateando no Python. Precisa entender esse assunto. Depois a gente vai falar um pouco sobre o PIP. Um pouco sobre o VENV. Um pouco sobre o Requirements. A gente vai falar um pouco sobre outras ferramentas, que são várias coisas que acontecem. E depois, por último, a gente vai falar sobre o futuro. E tem um bônus lá no final que eu vou contar como é o meu ambiente. Porque existem muitas ferramentas. Então, não querendo mostrar para ninguém, olha, esse é o meu, façam assim. Mas, para vocês terem uma noção. Eu inverti as ordens aqui. Porque o Requirements é o 4, o VENV é o 3. Mas, tudo bem. Vai dar tudo certo. Então, antes de tudo, eu tenho que fazer o jabá. Porque sim. Porque estamos aqui, nesse momento lindo e maravilhoso. E você pode ajudar o canal a continuar existindo. Pagando a conta. Para continuar comendo. Então, a gente tem aqui o PicPay e o Apoia. São ferramentas de financiamento coletivo. Você pode doar 5 e esse canal ir para frente. A gente pode se divertir muito. E a gente tem o Pix também. Para quem quiser mandar um Pix. Tem o Super Chat. Então, apoiem e ajudem o projeto. Porque isso faz a gente ir mais longe. E eu tenho que agradecer a todas as pessoas que fazem parte de todas as formas de financiamento coletivo. Do Acácio até o Yuri. Para quem acompanha todas as lives de que eu arrumei a ordenação com acentos. Ha! Não contavam com a minha astúcia, né? Então, obrigado a todas as pessoas que apoiam esse projeto. Fazem com que ele seja possível de ir para frente e ir mais longe. Então, vamos lá. Antes de tudo, a gente tem que entender que raios são ambientes. E o que são bibliotecas. E de onde isso vem. Para onde isso vai. E o Paulo perguntou se eu aceito o Pix. Aceito. Pix.dunossauro.gmail.com Tá vendo a minha piscadinha aqui? Eu não sei piscar com outro olho. O Pix, Paulo, tá na descrição do vídeo também, se tu quiser ir lá. Então, ambientes e bibliotecas. Geralmente, quando a gente tá aprendendo Python. A gente aprende Python porque Python tem um ecossistema de bibliotecas incrível. Então, se eu quero fazer música, programação criativa. Se eu preciso conversar com as pessoas. Elas falam que elas usam uma biblioteca específica para fazer XPTO. E, sei lá, eu quero fazer uma regressão linear. Um negócio de machine learning. Quero fazer música. Quero fazer desenhos. E quero analisar dados. E quero fazer uma aplicação web. Tudo a gente usa bibliotecas em Python. Então, você para e pensa. Hum, preciso de algumas bibliotecas no meu projeto. E a gente vai conhecendo as bibliotecas. Vai conversando com as pessoas. Vai conhecendo novas bibliotecas. Vai lendo documentações. E aquela vontade vai crescendo de fazer projetos em Python. Então, a gente tem um projeto. E, bom, inevitavelmente. Depois que a gente sai do beabá. Daquele primeiro momento. A gente quer fazer o quê? Quero instalar bibliotecas. E a gente sempre instala. E isso é legal. Esse é o ciclo normal da vida. É o ciclo sem fim das bibliotecas Python. Então, vamos instalar algumas bibliotecas. Aí você fala. Bom, eu vou instalar o quê? Vou instalar o... O pipi... Que é a biblioteca que instala pacotes. A gente vai conversar sobre ela daqui a pouco. Mas, basicamente, imagina que poderia ser qualquer comando aqui. Ah, qualquer coisa. Install. E aí eu instalo o httpx, que é uma biblioteca para fazer requests. Eu instalo o black, que é uma biblioteca para formatar código. Eu instalo o pandas, porque eu preciso levar as tabelas. E aí eu tenho esse meu projeto. E esse meu projeto vai para frente. É muito massa. Sei lá. Eu até vendo ele. Ganho algum dinheiro com isso. Só que aí, depois de um tempo, em algum determinado momento, depois que a gente fez esse projeto, a gente precisa fazer outro projeto. Só que o nosso projeto anterior usava o pandas, em uma versão, sei lá, 1.4. E aí agora a gente vai instalar o pandas para o nosso outro projeto. Saiu uma atualização. Quero instalar a versão nova do pandas. E aí eu vou instalar o pandas 2.0. E aí, se eu já tenho o pandas 1.4, como é que eu tenho o pandas 2.0? E como é que essas coisas coexistem? E como eu faço isso? Foi o que o Theo disse aqui, né? Incrível. A contribuição do Theo foi sensacional. Tell me why. Theo, um beijo para você, cara. E é até tudo quebrar. E eu preciso agradecer aqui também o superchat do Lucas. Lucas. Tamo junto. Valeu. E do Murilo. Caraca. Muitos superchats. Muito obrigado. Valeu de verdade. E aí a gente tem esse esquema, né? Então a gente precisa... Como é que a gente vai fazer para ter o pandas 1.4? Será que se eu pego qualquer coisa que instala... Por exemplo, é o pip. Eu dou um pip e instala o pandas. Mas o pandas vai instalar na versão do projeto que eu já tenho. Que eu ganho até um dinheiro. Que eu vendo para as pessoas. Que eu uso num projeto da faculdade. Do curso técnico. Ou... Eu vou usar o pandas 2.0. Que é a versão nova. Só que aí quando eu instalo a versão nova. O projeto antigo para de funcionar. E aí... Bom... Que raios eu faço? Como é que eu faço para ter as duas versões? 1.4 e 2.0 no meu mesmo sistema? Essa é uma questão que é complicada. E por isso que eu falei que esse assunto é um assunto um pouco polêmico demais. Porque você vai falar... Hum... Já sei. Como que eu já sei? Eu vou olhar na internet. E vou simplesmente perguntar lá no Google. Como instalar... O... Duas versões da mesma biblioteca no sistema? Eu tenho que agradecer o Paulo que me mandou um pix. Paulo, obrigado. Um beijo para você, querido. Então, como é que eu faço isso? Como é que eu instalo duas versões da mesma biblioteca? No mesmo sistema? Vou googlar. E aí você googla. E aí você chega numa coisa parecida com esse esquema aqui. Eu adoro essa imagem. Esse XKCD é o 1987. Está aqui o link para quem quiser depois dar uma olhada. É isso. Você chega lá e, bom... Você entra no Stack Overflow e tem lá... Para instalar uma biblioteca você usa o Easy Install. Mas aí vem a outra resposta. Fala que tem que usar o PIP. E aí você instala o Anaconda. E dentro do Anaconda tem outro PIP. E aí você fica confuso porque você perguntou para várias pessoas e... Tudo isso acontece e fica muito maluco. E aí eu vou fazer uma coisa antes de ir para o próximo slide. Se você está vendo essa live depois, gravada, responde aí no comentário. Comenta aí o que você usa. O que você usa para instalar pacotes? Você usa o PIP? Você usa o Poetry? Você usa o... O que você usa? O PIP Envy? Você usa o PIP X? Você usa o Conda? O Anaconda? O Mini Conda? Fala aí para mim. Conta aí. Manda aí nos comentários, por favor. Eu quero saber de vocês. Porque a próxima imagem depende desse comentário de todo mundo. Eu quero saber o que vocês usam. E quem está aprendendo também, por favor. Se tiver alguma dúvida... Ah, Murilo, obrigado por virar membro do canal. Muito obrigado. E aí? O que a gente faz? Ó, a Karina falou que instala o PIP. O SH disse que usa o PIP Envy. O Alan disse que é o PIP. O Theo disse que é o Anaconda. O Kuducus disse que é o Poetry. O Will Poetry. Hoje eu uso o Conda. Estou rindo aqui para não chorar. PIP. Legal. Nada. Anaconda mais PIP. Mini Conda. Você está vendo que depende de quem você pergunta, você tem uma resposta diferente. As pessoas usam várias bibliotecas, assim. Ó, PIP Envy de novo. E aí você vai chegar nesse meme que eu fiz hoje. E eu me diverti muito fazendo isso aqui. Porque, pô, é tudo muito lindo. Pô, como é que funciona para instalar uma biblioteca no PIP? A gente dá PIP Install e está tudo lindo. Aí depois você percebe que você não pode instalar duas bibliotecas ao mesmo tempo. Aí você vai lá e fala, hum, vou aprender Virtual Envy. Aí você depois vê que... O VEnvy e o Virtual Envy não são a mesma coisa. E aí tem o Poetry. E aí tem o PPX. E aí tem o Virtual Envy Wrapper. Aí tem o PIP Envy. Aí tem o PDM. Aí tem o Easy Install. Aí tem o Get Packages do site. Tipo... É incrível. E aí? Falou que usa ASD. Tipo, tem gente que respondeu coisas que eu nem coloquei aqui. Mas é incrível de você pensar. Deixa eu agradecer o João aqui. João, obrigado pelo teu superchat. Pô, Santa Mônica, Califórnia, Djanguinho. Pô, muito massa. Cara, muito obrigado aí pelo teu superchat. E parabéns aí na carreira. Nos States. Muito obrigado, cara, pelo teu superchat. Então a gente vai parar nesse esquema aqui. Tipo... Porque se a gente procurar na internet, a confusão tá sempre generalizada e cada pessoa usa uma coisa. E tipo... E agora? O que que eu faço? Então a minha ideia hoje é tentar desfazer esse nó na cabeça de todo mundo que tá aprendendo. E ficar uma referência aqui que seja válida pra que a gente possa usar isso minimamente bem. Se a gente entende as ferramentas básicas do Python, como o PIP e o VENV, a gente consegue desmembrar e entender como funcionam todas as outras ferramentas. Então o meu objetivo hoje é explicar o que é o PIP, o que que é o VENV e o que que é o Requirements.txt. Aquele arquivo meio maluco. Nossa, o Antônio falou aqui. Aí você faz... Tenta deletar os arquivos, quebra o sistema, formata a máquina. Exatamente, Antônio. E fora quando você não instala o Conda e dentro do Conda você instala o Poetry e aí tipo tudo vira uma bagunça. É exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Então vamos começar do começo e entender o que que é o PIP. O PIP, pra quem nunca pensou, o que que significa PIP? PIP significa PIP Install Package, ou seja, ele instala pacotes do Python. E é basicamente isso que ele faz. Então, como que isso funciona? O PIP, ele instala bibliotecas externas, que a gente costuma falar em inglês que são third party. Ou bibliotecas terceirizadas, se a gente fosse traduzir isso pro português. Então basicamente é isso. O PIP, ele vai lá num lugar que se chama PyPI, ou P-Y-P-I. PyPI significa Python Package Index, ou seja, é um lugar que guarda todos os pacotes e lá tem um mega banco de dados com todos os pacotes que existem lá dentro. Então o PIP vai lá no PyPI, baixa o pacote e bota dentro do nosso computador. E aí como é que funciona isso? Ele faz o download, descompacta, porque isso vem zipado, vem compactado em algum tipo de coisa, e coloca dentro de uma pasta dentro do nosso computador. É basicamente isso que o PIP faz. Pra quem nunca viu o PyPI, PyPI é lá de onde ele baixa as bibliotecas, que é o Python Index Package. Então qualquer biblioteca que você quiser baixar, e você dá um PIP Install, ele vai vir aqui e vai baixar essa biblioteca. Ah, que biblioteca que eu quero? Ah, não sei, o FastAPI. Então tá aqui, FastAPI 073, você pode baixar o arquivo na mão aqui, o targz, que é o compactado, ou o will, que é um outro formato de distribuição do Python. Ah não, eu quero o Pandas. Tá aqui também, Pandas 2, Pandas 1.4, aqui. Ah não, eu quero o NumPy. Eu quero uma biblioteca pra fazer música, o FoxDot. Então tá tudo aqui, e a gente pode baixar esses pacotes. Então, em vez de vir aqui, pegar, sei lá, o FoxDot, vir em Download Files, baixar esse zip e colocar dentro do nosso computador, o que o PIP faz? Ele literalmente vai lá e pega esse arquivo e traz pra gente. Então a gente consegue fazer isso e ter a biblioteca no nosso computador. Mas como que funciona isso aqui? Porque eu instalo, ele tem que estar lá em algum lugar que o Python consegue olhar que existe uma biblioteca. Dentro do Python, se a gente for e der o Import Site... Site aqui não confunda com coisa de internet. Site a gente pode traduzir como um local, um sítio, um lugar onde tem coisas. E aí, se a gente der um site.getSitePackages, ele fala pra gente aonde o Python instalou esse pacote ou onde ele deveria instalar. Sério, se a gente vier aqui, então, sei lá, vou abrir o meu terminal do Python. Tô usando a versão 3.10.2 aqui nessa live. E eu venho e faço Import Site. E aí eu falo Site.getSitePackages. E ele vai me responder, olha, que interessante. Então, dentro da minha máquina tem o srlib Python e lá dentro tem uma coisa que se chama SitePackages. Ou seja, é um local de pacotes, um sítio de pacotes. Um lugar onde a gente coloca as bibliotecas externas. Se você estiver no Mac, esse caminho vai ser diferente. Se você estiver no Windows, esse caminho também vai ser diferente. Eu tô no Linux. Então, se vocês quiserem rodar, dá um Import Site no seu shell. Vê isso aqui e vê aonde que ele tá instalando as bibliotecas. Vai ser muito legal e dá pra aprender um montão de Python só brincando com essa biblioteca Site. Então, basicamente, ele vai lá e descompacta esse arquivo numa pasta global. O que eu quero dizer com global? Global é o contrário de local aqui. Então, vamos pensar que existe o local, que é tipo, sei lá, dentro da minha casa. Aqui dentro do meu quarto, quem manda sou eu. Mas dentro da minha casa, a gente tem que discutir. E assim você vai aumentando a escala. Então, imagina que todo mundo, tudo que a gente colocar, aqui no global, todo mundo pode acessar. E aí você lembra que a gente tava discutindo? Ah, eu instalo o Python. Eu instalo o Pandas. E como é que eu sei que eu instalo um ou outro? Porque eu só tenho um sítio de pacotes. Eu só tenho um local onde todos os pacotes estão aqui. É, o Theo falou que se você estiver no Anaconda, vai ser diferente também. Então, onde é que tá esses pacotes? Onde estão os pacotes? Estão todos aqui quando a gente instala eles de maneira global. E aí a gente começa com aqueles problemas malucos. Então, eu instalei a minha biblioteca. Vamos aqui por partes. Eu instalei a minha biblioteca e ele baixou lá nessa pastinha, Site Packages. Independente do sistema operacional, da coisa que você estiver usando, ele vai estar no Site Packages. A pasta muda, a versão do Python muda, mas existe essa pasta Site Packages em todos os lugares. Então, como é que funciona? Eu instalei, lembra que o nosso projeto tinha o HTTPX, importei o GET do HTTPX. E como que ele sabe aonde tá esse arquivo? Dentro do Python, existe uma coisa chamada path. Então, quando a gente faz from HTTP import GET, HTTPX import GET, poderia ser qualquer biblioteca que há import Pandas, import Matchplotlib, import FoxDot, qualquer coisa poderia cair nesse esquema. E aí ele vai falar, olha, o que que tá rolando aqui? Import SIS, SIS.path. Então, a gente pode fazer isso aqui. Import SIS, SIS.path. E aí ele vai falar, deixa eu printar isso aqui bonito. From Pprint import Pprint. E aí eu vou dar um Pprint nisso aqui. Pprint disso. Legal. Aí ele vai dar aqui pra mim uns lugares aonde ele vai olhar as minhas bibliotecas. Então, por exemplo, ele vai olhar nesse diretório que tá vazio, que é onde? O lugar onde eu tô. Então, se eu importar alguma coisa, ele vai procurar se tem uma pastinha que tem o nome da coisa que eu quero. Se não, ele vai procurar lá na biblioteca do Python mesmo, lá no SRLib Python. E aí, se você tiver o Python Dev instalado, que é um negócio pra compilar o Python na máquina, ele vai aparecer o lib de in-load. Isso aqui não vai aparecer pra todo mundo, mas não tem problema. E aí depois ele olha numa pasta local. Então, dentro da minha pasta, então home, do Nossauro, que é o nome do meu usuário no computador, ele vai lá na minha pasta local, bibliotecas, e tem o site packages, e depois ele faz isso aqui. Então ele vai perguntar, ah, import HTTPX. Tem uma pasta chamada HTTPX? Não. Isso aqui tá na biblioteca padrão do Python, ou seja, que não é third party, que não é de terceiro, que eu não instalei, também não. Aí depois ele vai olhar no meu diretório local, no meu sítio de pacotes local. E depois ele vai olhar no sítio de pacotes global, e aí ele vai ver todas essas coisas. Então, se eu instalar as coisas globalmente, elas vão estar nesse site package. Se eu instalar com pip install-u, elas vão estar nesse lugar local. Essas são as bibliotecas globais do Python, e isso aqui é o que eu criei. Então, esse é o ponto que vai acontecer. Então, a gente vai olhar sempre pra essa ponte de lugares, aonde que ele tá. E aí o que que acontece quando a gente instala global? O problema é que ele instala nesse site packages aqui. Quando eu dou um pip install, então eu não consigo ter duas versões do pandas, por exemplo, a 1.4 e a 2.0. Elas não conseguem coexistir, porque tá todo mundo no mesmo sítio de pacotes, no mesmo local de pacotes. E foi o que eu coloquei aqui no slide, se eu soubesse, tinha passado antes. Então, por exemplo, pode estar no local ou no global, qualquer coisa, e a biblioteca só pode ter uma versão. Mas como é que funciona essa versão? Tipo assim, como é que isso tá dentro da pasta site packages? Como que é essa pasta? Então, se a gente for lá e listar, aqui eu dei o ls, porque eu tô no Linux, mas se você tiver no Windows, pode dar dir o caminho que der aqui. Então, por exemplo, esse é o meu caminho do site packages. Então, vamos lá. Eu vou sair do Python e vou dar um ls. Se você tiver no Windows, você pode dar dir no terminal e o nome dessa pasta. Então, ele criou... Olha o tanto de bibliotecas globais que eu tenho no meu Python. Meu Python tá muito sujo. Então, eu tenho biblioteca de markdown, tenho biblioteca de pacote, tenho pip, eu tenho pipx. Você tá vendo que eu tenho várias bibliotecas aqui? Então, se a gente instalou o HTTPX lá do jeito que a gente tinha feito, pip install HTTPX, o site packages global vai ter acesso a todas essas bibliotecas que eu instalei. Ou seja, só dá pra ter uma versão. Se eu instalar a versão 1 do Pandas, eu não posso instalar 2. Se eu instalar 2, ele desinstala 1, porque você tá vendo que as pastinhas são organizadas pelo nome da biblioteca. Então, ele vai olhar aqui e, bom, tá lá no global, então ele vai lá e pega. Só que isso é um problema porque a gente viu, né? Não posso ter duas versões na mesma biblioteca porque elas estão compartilhadas no escopo global. Então, é isso que o Pip faz. Então, se a gente vier aqui, por que que tem tantos nomes aqui? Anil, Certify, Char Set, Normalizer, tal, tal, tal. Se a gente der um Pip Show no nome do pacote que a gente instalou, Pip Show, ele vai falar, olha, esse pacote, HTTPX, porque você viu que não tem só o HTTPX aqui, tem vários, HTTP Core, H11, Anil, Certify, Char Set, Normalizer, porque o HTTPX pediu pro Pip, quando baixou o HTTPX, baixar várias outras bibliotecas. É o Certify, o Char Set, Normalizer, HTTP Core, RFC 3986, Sniffio, e essas bibliotecas também dependem de outras bibliotecas. Então, o Pip faz essa coisa recursiva. Então, ele baixa a biblioteca, a biblioteca fala, olha, eu tenho essas outras dependências, baixa também, aí o Pip vai lá, descompacta e coloca todo mundo lá no Site Package. Então, cada biblioteca tem a sua pastinha específica lá dentro do Site Package. Então, se a gente vier e olhar a árvore de dependências disso aqui, esse é um pacote externo. que é o Pip Pip DeepTree. Então, eu instalei ele aqui, dei um Pip Install DeepTree, eu uso esse pacote aqui pra ver as coisas. E aí ele falou, olha, o HTTPX, que foi essa coisa que a gente baixou, poderia ser qualquer coisa, Pandas, NumPy. Ele falou, olha, depende de Certify, Char Set, Normalizer, HTTP Core, e o HTTP Core depende de Anion, o Anion depende de IDNA, Sniffio, está vendo que essa coisa vai fazendo e vai baixando. E aí, às vezes, isso aqui pode dar um conflito interno. Outro motivo pra gente pensar um pouco antes de instalar as bibliotecas. O que eu quero dizer com conflito interno? Imagina que eu baixei o Certify aqui, que o HTTPX baixou. E aí, o Certify, eu posso instalar o Pandas, vamos supor, e o Pandas também usa o Certify. E o Certify, eles podem ter versões que não combinam. Por exemplo, aqui, o HTTP Core, ele fala, olha, precisa ser maior ou igual a 0.14. E aí, o Pandas precisa que seja menor que 14. E aí, a gente entra em conflito. E aí, quando a gente instala bibliotecas de maneira global, a probabilidade de a gente ter conflito e quebrar o Python inteiro é muito alta. Porque se eu instalo tudo global, todas as coisas podem ser interdependentes. o problema, às vezes, nem é a biblioteca que a gente usa, mas as bibliotecas que a biblioteca que a gente usa, usa. Fez sentido? Foi muito recursivo o pensamento aqui agora, foi mal. Mas a ideia é essa. Então, a gente tem essa dependência de bibliotecas, então, quanto menos bibliotecas a gente tiver, melhor, porque a probabilidade de dar esse conflito também é grande. Então, massa. Para resolver esse problema, a gente entra no mundo dos ambientes virtuais. Gostei aqui do Steven, falou, tipo, vou usar VENV para sempre agora. É uma boa recomendação. E aí, o que acontece? O VENV é uma ideia de isolar o ambiente. Então, por isso que ele se chama ambiente virtual. Tá vendo? Eu vou colocar entre aspas sempre que eu falar virtual, porque ele existe, mas ele não é de verdade e a gente vai entender basicamente o que acontece agora. O ambiente virtual, ele hackeia o Site Packages. Ou seja, lembra que a gente tinha visto aqui que se a gente abrir o Python e for lá, import, site, site.get Site Packages. Ele tá lá no Site Packages global, ele vai pegar lá no lugar onde junta todas as bibliotecas de todas as coisas no meu sistema. Então, ele vai hackear esse Site Packages. Então, ele vai hackear o lugar onde coloco as bibliotecas. Então, ele vai criar um ambiente onde eu tenho um Site Packages exclusivo meu. ou seja, em vez de usar o global, o Site Packages da minha máquina, eu vou criar um Site Packages que vai ser o global porque ele vai enganar o Python. Entendeu como funciona o ambiente virtual? É por isso que é virtual, porque não é de verdade, mas o Python acha que é de verdade porque o ambiente virtual muda algumas coisas. Então, além dele criar um lugar local onde ele instala as bibliotecas, só as bibliotecas que eu preciso para aquele projeto, ele diminui muito a chance do meu Python quebrar. Porque ele isola o local do global. Então, em vez de ser um emaranhado de coisas, a gente tem coisas específicas separadas. E o legal do venv é que ele vem embutido no Python. Então, a gente pode simplesmente usar o virtualenv. E como é que a gente faz isso? A gente vai criar um diretório que a gente quiser um nome para o nosso ambiente virtual. virtual. Então, por exemplo, aqui eu vou dar sempre as sugestões de terminal. Alguém vai falar mas no visual code é diferente. Mas no PyCharm não é assim. No vim eu faço diferente. No terminal é democrático porque é igual em todos os sistemas operacionais. Então, eu vou sempre privilegiar a linha de comando no shell. Então, mas basicamente o que acontece? Eu dou um Python menos m significa módulo. Então, eu estou pedindo para o Python executar um módulo para mim. Que módulo que é? O venv. Venv é uma abreviação. Venv de virtualenv. Então, virtualenv, venv. Você junta venv. E aí, você passa para ele o nome do seu ambiente. O nome que você vai querer dar para ele. Então, aqui eu dei um nome chamado venv. Então, vamos fazer isso aqui juntos? Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou criar uma pastinha aqui. mkdir live 191. Então, cd live 191. Então, eu tenho essa pastinha que é a pastinha onde eu vou desenvolver meu projeto. E aí, eu venho aqui e falo Python. Cria um ambiente virtual para mim. Então, python menos m. Chama o módulo de venv. E eu vou dar um nome qualquer para essa pasta. Então, eu vou chamar de venv. Simples. Aí, ele vai criar essa coisa para mim que é uma pastinha aqui no meu sistema. Olha, eu vou dar um ls para listar e ele criou uma pastinha chamada venv aqui dentro. Basicamente, eu já tenho virtualenv. Agora, eu tenho um lugar onde as coisas podem ficar isoladas aqui sem que eu dependa do mundo externo inteiro. Massa. Criamos um virtualenv. Não é difícil, você viu? É uma linha de comando. python-m, o nome do ambiente virtual. Ah, mas eu queria que o meu ambiente virtual chamasse batatinhas fritas voadoras 123. Você pode fazer isso, ele vai criar uma pastinha chamada batatinhas fritas voadoras, eu escrevi errado, voadras, mas tudo bem. ls, e ele falou, ele criou uma pastinha chamada batatinhas fritas voadoras 123. 123. O que significa, você está vendo que eu estou em uma pasta do projeto e eu tenho mais de um ambiente? Então, isso aqui é ilimitado. Eu posso ter um... É, o Zé falou, venv, venv é um vício, né? Sim. E aí, a gente pode criar quantos ambientes a gente quiser. Eu vou remover o batatinhas fritas voadoras 123 e vou manter só o venv aqui pra gente. Pra gente poder estudar mais a fundo isso aqui. Então, o que acontece? Dentro do venv, quando a gente for olhar o que tem dentro dessa pastinha, ele tem algumas outras pastas. Ele tem uma pastinha chamada bin, uma pastinha chamada include, uma pastinha chamada lib, outra lib64 e um arquivo pyvenv.cfg que é cfg de config, configuration, configuração. Então, ele cria basicamente esses arquivos aqui pra gente. Então, se a gente for lá e dar um ls, eu vou dar um ls, menos l aqui, no venv e ele vai mostrar, olha, tem bin, include, lib e pyenv.cfg. Eu quero mostrar pra vocês o que tem dentro desse arquivo. Opa, é venv barra isso aqui. E aí ele fala uma coisa interessante. Onde que tá o meu python global? Tá lá no barra usr barra bin. Lembra que era o site que ele tinha dado lá no site packages? E aí ele pergunta aqui, olha, você quer incluir o system site packages? Ou seja, além de usar as bibliotecas que você trouxe pra gente aqui, aonde é que eu quero olhar mais? Então, eu posso falar pro virtualenv se eu quero que ele use o global e o local ou só o local. Então, a gente fica aqui dentro. E aí a gente tem a versão que é a 3.10.2 que é a minha versão do python. Aqui dentro. Então, o PaiPai lembrou aqui que no Windows o nome das pastas são diferentes. Então, é diferente mesmo. Eu acabei falando, o site package, as coisas podem mudar um pouquinho, mas no geral vai ter coisas que significam a mesma coisa aqui. Então, o bin é onde ele tem um arquivo onde está o python, aonde está o pip, aonde está as bibliotecas, então ele tem executáveis aqui dentro. O lib tem as bibliotecas, então o site packages está aqui dentro e o pyvenv.config é aonde as coisas estão de verdade. O que eu quero são as configurações do meu ambiente virtual. Se você estiver no Windows, a gente pode ter algumas outras coisas, mas basicamente é isso que significa. Bims são de binários, include são de para incluir coisas, lib são libraries, ou bibliotecas, e o arquivo de configuração. Basicamente é isso. Então a gente tem esse venv aqui para a gente. E aí como que eu, porque só o fato de eu ter o venv não quer dizer que ele esteja ativado. Então eu preciso ativar isso aqui. eu coloquei mostrar no shell caso eu esqueça, mas eu lembrei. Fui sagaz. Então como é que a gente ativa o ambiente virtual? Isso é uma coisa que dá um pouco de nó na cabeça das pessoas, porque cada ambiente tem uma coisa diferente. Então por exemplo, no Windows não existe o bin activate para ativar. No Windows é a pasta chama scripts. Então você está vendo, por isso que eu estou falando para vocês darem uma olhada e dá lá, dá um dir, vê o que tem dentro da pasta, porque são diferentes. Então o que no Linux e no Mac e no BSD é bin, no Windows se chama script. Então é basicamente essas são as diferenças. Então no no Windows você vai dar o caminho do meu VNV scripts activate bats se for no CMD. Se for no PowerShell activate .ps1. Então as coisas vão mudando diferentes das coisas aqui. E aí se você estiver no Unix você pode estar usando bash, zsh, phish e aí, bom, cada um no seu Linux tem seu próprio script, mas os usuários de Linux se dão bem com isso aqui. E eu peguei isso aqui lá do Create Virtual Environments da documentação. Tem detalhado o que precisa saber, quais são as pastas que tem em cada arquivo. Então quem quiser quais pastas ficam em cada sistema quem quiser olhar pode ir lá dar uma olhada. Então basicamente com esse comando eu ativo o Virtual Envy. Então como eu estou no Linux e eu uso bash esse é o meu comando source a pasta do meu Virtual Envy bin activate se você estiver no Windows você vai dar o caminho da sua pasta scripts activate.bat ou activate.ps1. como eu estou no Linux então cada um tem o seu comando. Aqui no Linux a gente faz assim. Então vamos lá. source venvy que é a pastinha que eu dei o nome para ele e eu vou falar que está no bin activate. E aí eu ativei o Virtual Envy. Pode ver que ficou uma diferença aqui que ele fala a minha versão do Python e agora ele fala o nome do meu Virtual Envy. Se o meu Virtual Envy chamasse batatinhas fritas voadoras 123 ia ficar aqui o nome desse Virtual Envy. Para a gente desativar o Virtual Envy a gente faz deactivate. Então você viu que ele saiu agora não tem mais o venvy. Se eu tivesse aquele venvy batatinhas fritas voadoras 123 e ativasse ele então vamos lá. Ó source lembrando que o comando vai mudar dependendo do seu sistema operacional então fica ligado tira um print screen dessa tabela aqui pausa o vídeo tira um print screen e dá uma olhada. Então source batatinhas fritas voadoras Ah não eu dei o RM de novo aqui eu quero fazer isso aqui ó Python menos M venvy batatinhas fritas voadoras criei esse ambiente pra mim e quando eu entrar aqui então vai ter lá batatinhas fritas voadoras então batatinhas fritas voadoras 123 bin activate então você viu que não muda nada então agora eu tô nesse ambiente chamado batatinhas fritas voadoras 123 então pra sair de activate basicamente a gente tem esses dois momentos aqui e aí o que que acontece eu vou fazer uma coisa sem entrar no ambiente virtual aqui lembra que a gente tinha visto o import site site get packages e ele fala que isso aqui é o Python global lá da minha máquina muda de sistema pra sistema mas ele vai dar esse valor aqui e eu vou fazer o seguinte eu vou sair daqui e vou ativar o meu virtualenv então source venvy bin activate e aí eu tô dentro do ambiente virtual eu vou abrir o Python de novo Python e vou fazer aquela mesma coisa e ele mudou o endereço olha que interessante antes era no meu Python global lembra o srlib bin site packages que era o lugar onde o pip instalou todas as bibliotecas do sistema agora ele faz isso aqui né então ele tá exatamente onde eu tô tá vendo que eu tô na pasta home do Nossauro então ele criou aqui ó venv lib então dentro da pastinha lib ele criou o Python 3.10 e aqui tá o meu sítio de pacotes então quando a gente instalar alguma coisa daqui agora então se eu der um pip install ah uma outra coisa que eu tenho pra vocês é o seguinte pip list então a única coisa que ele tem aqui pra gente é o pip porque toda vez que a gente cria um virtualenv ele cria um pip novo então ele coloca um pip aqui pra gente e o setup tools ele tá falando que o meu pip tá desatualizado aqui então eu dou um pip install menos menos upgrade pip aí ele vai atualizar o pip ele vai atualizar o pip só dentro do meu ambiente virtual então se eu der um pip list ele tá aqui ó pip na versão 22 antes tava na versão 21 ó que massa então como eu tô dentro desse ambiente ele atualizou o pip dentro desse ambiente o que eu posso fazer agora? agora eu posso instalar uma biblioteca que biblioteca? a biblioteca que a gente quiser eu vou usar o httpx que era a que a gente tinha usado mas poderia ser qualquer uma então pip install e aí eu instalo qualquer biblioteca dentro desse ambiente qual biblioteca você quer instalar? aí você escolhe você quer instalar um pie o pandas o flask o fast api qualquer biblioteca eu quero instalar o httpx tpx então ele instalou pra mim aqui e agora se eu der um pip show pip show pip show ele mostrou pra mim ah não é pip show é pip list que eu quero pip list ele falou olha instalamos todas essas bibliotecas você viu que antes tava limpo né então só tinha o pip e o setup tools e agora ele instalou várias bibliotecas dependentes então o httpx tá aqui lembra que o httpx dependia do ânion que dependia do certify e várias coisas ele instalou tudo aqui e tá tudo instalado no meu pacote no meu ambiente virtual então isso não tá instalado no meu python global massa funcionou estamos vencendo então agora se eu vier aqui e criar um arquivo então vamos supor aqui que eu vou criar um arquivo aqui então exemplo .py e eu vou vir aqui e fazer from httpx import get get eu vou dar um print nesse get aqui print get http vou bater lá no barra barra ddg.gg que é o duckduckgo e aí ele vai printar pra mim essa mensagem então se eu der um python exemplo .py ó ele executou aqui pra mim e falou olha isso aqui foi movido permanentemente isso aqui significa que funcionou aí eu vou sair do meu ambiente virtual deactivate e vou chamar ele aqui e falar olha python exemplo .py olha o que aconteceu aqui tem uma mensagem que é muito importante dentro do python que é isso aqui olha model not found error ou seja ele deu um erro erro porque ele não conseguiu not found ele não conseguiu achar o módulo que módulo que ele não conseguiu achar o httpx por que que isso aqui aconteceu aqui dentro porque lembra que a gente tinha o site packages lá dentro então no site packages do virtualenvy a gente tem o httpx mas no site package global da minha máquina não tem o httpx fez sentido esse esquema pra vocês aqui deu pra sacar mais ou menos como funciona vou ficar no aguardo aqui da resposta de vocês aqui pra gente ver então deixei aqui um comando também pra quem gosta de baixar os slides depois então assim ativa em todos os sistemas operacionais e pra quem precisar desativar deactivate ó o Jean só fez uma pergunta aqui como é que eu faço pra transportar meu ambiente pra outra máquina a gente vai falar disso daqui a pouco calma aí que a gente vai falar sobre os requirements daqui a pouquinho o Paulo falou como é que eu vou saber se a minha IDE tá usando o lugar certo depende da sua IDE se for o PyCharm se for o Visual Studio Code se for sei lá depende cada IDE tem um jeito de ver isso e por isso que eu preferi deixar no Shell porque eu quero que vocês entendam como isso aqui funciona em vez da gente ficar tipo caçando o cavaco em várias ideias diferentes cada IDE vai depender de uma coisa diferente então você vai ter que dar uma googlada como ver o ambiente virtual dentro da minha IDE porque existem centenas de IDE e aqui a gente tem esse esqueminha aqui então massa uma outra coisa que eu queria mostrar pra vocês aqui era que quando a gente tá no ambiente virtual vou entrar no ambiente virtual de novo então search bin activate entrei no ambiente virtual e se a gente for lá na pastinha do site packages que era isso que eu queria mostrar então ls venv que é o nome da pastinha que a gente criou lib que é onde estão as bibliotecas e eu tenho python 3.10 e a gente tem o site packages se eu listar aqui olha que massa então ele instalou o httpx aqui dentro então ele tá dentro do site packages hackeado lembra? isso é muito massa então deactivate sair do ambiente legal vamos lá então o que aconteceu até aqui você tá vendo que agora o fluxo mudou totalmente aqui né então antes eu baixava as bibliotecas no meu computador e agora o pip é executado dentro do virtualenv que coloca dentro de um site packages que é local não é o global então basicamente eu dou um pip install ele vai lá no pipe ai baixa o pacote coloca dentro do site packages que é o do nosso virtualenv então a gente pode fazer esse esqueminha aqui então esse é o nosso fluxo até o momento então massa aí alguém vai fazer uma pergunta eu lembro que o kudux falou lá atrás tipo assim até hoje eu não entendi qual é a diferença de venv para virtualenv e sim eles não são a mesma coisa existe uma ferramenta chamada venv que é essa que a gente usa dentro do python e existe uma ferramenta chamada virtualenv que é externa ao python calma tudo vai fazer sentido em breve o virtualenv é uma ferramenta que é mantida pelo py pa ou seja pypa está aqui embaixo aqui no link pypa pypa é o pessoal que mantém toda essa parte de empacotamento o próprio repositório então é python package authored ou seja é a autoridade de pacotes do python então eles fazem todo esse esquema e o virtualenv é uma ferramenta externa ao python e ela começou a ser desenvolvida assim depois de um tempo o pessoal do python viu e falou puta isso é muito interessante a gente poderia ter isso dentro do python então eles pegam o virtualenv e colocam dentro do python que aí vira essa biblioteca venv mas você ainda pode instalar o virtualenv você pode vir aqui deixa eu ativar aqui e dar um pip install virtualenv e aí qual que é a vantagem do virtualenv o venv que a gente tem no python local ele é só um pedaço do virtualenv o virtualenv original que é feito pelo pessoal que é mantido pelo pessoal da autoridade dos pacotes ele tem algumas vantagens em relação ao python porque ele usa um sistema diferente de cache o que faz com que ele seja mais rápido ele tem um ciclo de lançamento independente do python o que é muito interessante porque por exemplo o python só atualiza a versão uma vez por ano então todo ano em outubro sai uma versão então esse ano passado saiu a 3.10 esse ano vai sair a 3.11 no ano que vem vai sair o 3.12 então a gente depende basicamente de um fluxo de um ano pra atualizar então imagina que tem um erro tem uma vulnerabilidade a gente pode pegar um vírus usando o virtualenv a gente não sabe então o virtualenv externo é legal porque ele tem um ciclo independente a gente pode atualizar ele sem depender da atualização do python então esse é o esquema então ele é extensível então as bibliotecas que usam coisas de virtualenv usam o virtualenv não o vnv do python e tem uma api de código então esse é basicamente o esquema o virtualenv é a ferramenta completa o vnv que a gente chama do "-mvnv é só um pedaço do virtualenv completo então ele não é inteiro e outra coisa tipo assim que o vnv só funciona no python 3.4 pra frente eu espero que ninguém esteja usando sei lá 3.4 3.5 python 2 mas se vocês tiverem sei lá que revitalizar um projeto muito velho vocês tem que instalar o virtualenv pra que isso funcione pra que isso funcione bem então essa é a diferença entre as duas ferramentas recomendo que vocês usem o virtualenv em vez do vnv depende muito então a gente pode entender essas coisas aqui tipo eu tenho o virtualenv instalado mas geralmente eu uso só o vnv mas tudo bem recomendação se precisar de mais segurança se precisar de mais velocidade e ciclos de atualização constantes usem o virtualenv instalem ele então massa e aí o que que acontece a gente tem o virtualenv que a gente instalou os pacotes a gente tem o pip que baixa os pacotes descompacta e coloca dentro do usa python 2.8 não, não existe python 2.8 não, Paulo o python 2 parou no python 2.7 então e aí o que que acontece alguém me perguntou como é que eu faço pra reconstruir o meu ambiente caso ele quebre ou então por exemplo eu tô aqui aí tá o Jonathan que tá dando deu uma risada aqui como é que eu falo pro Jonathan olha o meu projeto usa essas bibliotecas então se você quiser usar o meu projeto você pode ter essas bibliotecas no seu pc e ver o que que acontece então dá pra fazer isso e é pra isso que servem os requirements requirements são requerimentos ou coisas que são requeridas pro nosso ambiente funcionar o João me mandou um superchat falou que é pouco aqui cara que é isso não tem pouco nem muito cara muito obrigado aí pelo apoio de verdade tamo junto total valeu demais então é pra isso que serve o requirements como eu posso reconstruir o meu ambiente caso ele quebre ou caso eu formate a máquina ou caso eu precise trabalhar com outra pessoa eu crio o requirements então como é que eu digo pra alguém que eu falo olha os pacotes que você precisa instalar aqui são a, b, c, d e e sei lá eu vou fazer um um uma análise de dados aqui e aí eu preciso que você eu preciso ter o pandas o matchplotlib pra botar os gráficos eu preciso ter um numpy pra fazer uns cálculos só que eu preciso explicar pra alguém e isso é muito ruim falar de boca né ah instala aí o pandas o o numpy o matchplotlib o seaborn instala essas bibliotecas aí não eu preciso ter um lugar que eu gosto de chamar isso aqui de determinístico um lugar que determina o que precisa e esse arquivo serve exatamente pra isso então toda vez vocês forem num projeto e verem esse arquivo requirements.txt é o arquivo onde a gente precisa instalar pra que o nosso projeto funcione então como é que é a cara desse arquivo a cara desse arquivo é o seguinte você vai linha a linha listando as dependências então eu falo olha os pacotes que precisa instalar pra construir o meu ambiente então a gente ativa o ambiente virtual e vai instalar isso aqui então a gente precisa instalar o httpx o pandas e o pytest então isso aqui são os pacotes que eu quero instalar e ele vai instalar a última versão desses pacotes mas pode ser que tem alguns pacotes que eu não queira instalar a última versão então por exemplo aqui tem o black que é igual igual então eu quero instalar essa versão exatamente quando você for baixar não baixa a última versão que tem lá no pipe.i baixa a versão que eu quero que você baixe e como é que funciona aqui se a gente vier aqui no pipe.i pipe.i a gente vai ver que qualquer biblioteca que a gente pegar vamos pegar aqui sei lá o pandas se a gente vier aqui no pandas aqui existe um release history ou seja todas as versões que essa biblioteca já teve aqui no então tem 1.4 1.3 1.5 1.3 tá vendo que você vem aqui você pode ser sommelier de versão você pode instalar a versão 0.1 se você quiser que saiu em 2009 você pode lembra que eu falei que as vezes as coisas ficam incompatíveis então você precisa colocar que aquela versão tem que ser exatamente aquela então existe esse tipo de coisa aqui então você pode falar olha eu quero que você instale exatamente o pandas na versão 1.4.0 então você faz isso aqui igual a igual ah pode ser sei lá o jungle qualquer versão maior que a 4.1 então eu posso fazer isso aqui ah eu preciso que sei lá seja o flask mas seja uma versão diferente de 3.5 então eu não quero que seja 3.5 porque 3.5 tem um bug que não funciona então pode ser menor pode ser maior não me importa e tem esse aqui que é um esquema pra não atualizar se tiver mudanças então por exemplo pode ser maior que 1.1 então pode ser 1.2 1.3 1.4 mas tem que ser menor do que a versão 2.0 que é quando geralmente quebra a retrocompatibilidade do pacote então um pacote que funciona na versão 1 na versão 2 pode ser que ele não tenha as mesmas funções as mesmas classes a mesma biblioteca fez sentido? então vamos supor que agora eu queira ir lá pra aquele nosso pacote e vocês viram que eu instalei o httpx aqui então vamos fazer o seguinte eu vou criar um arquivo que eu vou chamar de ri qui requirements requirements como é que escreve isso aqui? esse é um nome difícil então é requirements ou requirements não sei qual é o nome exato desse arquivo e eu tô fazendo isso aqui de propósito pra que a gente possa entrar lá no site do pipe A e aprender alguma coisa então pipe A requirements aqui ó eu deixei aqui eu vou mandar o link pra vocês aqui depois eu boto esse link na descrição do vídeo pra quem tiver vendo isso aqui então aqui ele dá exatamente olha esse é o nome que o arquivo tem que ter requirements.txt e aqui ele dá todas as especificações que eu falei pra vocês então tipo como que é um maior que o outro como que instala o que que vem tem todo esse guia tá aqui então se você precisar de alguma coisa no requirements que eu não falei aqui entra nesse link tem todas as especificações então o nome do arquivo que eu preciso fazer é esse aqui requirements.txt massa então eu quero instalar lembra o nosso projeto tinha o httpx o pandas e o black então eu vou instalar tudo na última versão certo não o httpx eu quero que seja na versão 0.1.2 e aí você vem aqui e bota o igual igual ah mas o pandas eu quero que seja na versão maior igual a 1.4 e o black pode ser a última versão e aí como é que eu instalo isso aqui dentro do meu sistema lembrando eu vou dar um deactivate antes de instalar sempre entre no ambiente virtual independente se for script no windows bom vocês lembram que dependendo do sistema ativa isso aqui de uma maneira diferente então vem env bin activate e agora eu venho aqui de um pip install menos r r é de requirements então menos r é qual é o arquivo de requirements é o requirements .txt então eu venho aqui e dou um enter aqui aí ele vai falar olha olha que interessante o pip é sensacional por causa disso o gustavo perguntou tem que ser exatamente esse nome por convenção a gente usa esse nome mas não pode ter outro nome daqui a pouco eu vou falar especificamente sobre isso nano é sofrido saudade do emx não cara eu só estou usando o nano aqui porque eu não quero abrir o editor porque eu só quero escrever três linhas ele vai falar eu não consegui achar essa versão que você quer 0.1.2 as versões que eu tenho são essas aqui 0.6 0.68 0.7 0.10 essas são as versões que eu preciso então vamos lá a gente tentou instalar ele deu esse erro sei lá aí eu vim lá no pipei e eu vou procurar o httpx aqui httpx qual é a última versão do httpx é 0.22.0 então eu vou colocar essa aqui que é a versão que eu estou desenvolvendo agora então eu vou editar meu arquivo e vou falar que essa é a versão que eu quero 0.22.0 e vou dar um pip install menos r requirements e aí o pip olha que mano o pip está muito lindo ele está sensacional você viu que ele foi baixando instalando as bibliotecas aqui dentro e ele vai baixar o pandas baixou todas as bibliotecas que a gente queria aqui você viu que essas bibliotecas dependem de outras bibliotecas aí o Jansson fez a pergunta que eu ia falar agora exatamente isso então para movimentar meu código de máquina eu só preciso levar o que desenvolvi e o requirements sim é exatamente isso o arquivo requirements fala para mim olha tudo o que eu preciso para funcionar são essas bibliotecas então faz isso joga para lá então eu não preciso por exemplo imagina que eu estou desenvolvendo um software com o Jansson aqui eu não preciso falar para ele e falar tipo olha esse é o meu ambiente virtual compacto ele até porque não faz sentido eu transferir um ambiente virtual para outra pessoa porque imagina que eu uso lembra que a gente viu que os scripts pasta de binário tudo isso é diferente em cada sistema operacional então imagina que o Jansson usa o Windows eu uso o Mac aí o Valmir Gorges aqui usa Linux e a gente não consegue compartilhar porque os scripts são diferentes tem nomes diferentes então a ideia é que eu te dê o requirements e o requirements baixe todos os pacotes que precisam ser baixados é basicamente para isso que ele serve para reconstruir alguma coisa ou construir do zero caso eu não tenha então se eu precisar deletar esse virtualenv por qualquer motivo eu posso simplesmente mandar ele instalar o requirements de novo e ele recria o ambiente virtual inteiro essa é a magia do arquivo de requirements e aí se a gente for alguém perguntou assim não mas tem como montar um requirements automaticamente então se eu já vim aqui já instalei tudo eu vou fazer o seguinte aqui eu dou um pip freezy e aí o pip freezy ele fala o que para mim ele fala olha essa biblioteca essas são as bibliotecas que eu instalei no sistema ele não fala quais são as que eu instalei exatamente porque eu instalei o black o httpx e o panda só que o panda instalou num pai e foi instalando todas as bibliotecas são as bibliotecas que eu preciso não tem como eu saber por exemplo pip list quais são as bibliotecas que eu instalei no sistema então esse esse é o problema tipo eu posso vir aqui fazer esse pip freezy e falar olha meu arquivo de requerimentos oh desculpa perdão perdão pela tela foi mal então a ideia é o seguinte eu dou esse comando pip freezy recapitulando aqui eu dou um pip freezy e aí o pip freezy ele mostra pra mim todas as bibliotecas que estão instaladas no meu ambiente não só as bibliotecas que eu instalei e todas as coisas elas estão frisadas aqui e o fato de estar frisado o que que quer dizer isso tá igual igual ou seja ele vai mostrar todas as coisas na versão que tá e não necessariamente que eu instalei pode estar atualizado você tá vendo que eu tenho que ficar catando cavaco aqui dentro pra tentar achar qual é a versão exata de cada coisa e aí eu posso pegar esse arquivo pip freezy e falar olha requerimentos ponto txt só pra não sobrescrever o requirements e aí eu peguei isso aqui e coloquei no arquivo então se eu der um cat requerimentos todos os pacotes estão aqui dentro só que você tá vendo que não são os pacotes que eu preciso são os pacotes que estão instalados isso é um problema porque ele listou todas as dependências e ele colocou versão fixa em todas as dependências a gente vai ter um problema aqui se amanhã eu preciso atualizar uma biblioteca ou se amanhã uma biblioteca parar de depender dessa outra e aí tem vários problemas envolvidos aqui porque você viu que o pandas instalou o numpy certo então se a gente der um pip show pandas opa pandas o pandas instalou o numpy e aí se eu vier aqui e desinstalar o pandas vamos fazer esse experimento pip para desinstalar é uninstall pandas aí ele vai perguntar se eu quero remover o pandas eu quero remover o pandas e aí se eu der um pip freeze de novo o numpy ainda tá aqui eu não instalei o numpy tá vendo esse é o problema que a gente tem aqui eu não instalei o numpy só que quando eu desinstalo ele não desinstala os pacotes que dependem pra isso existe uma ferramenta que se chama pip auto remove essa é uma ferramenta que eu recomendo que todo mundo tenha no computador porque ela faz isso então eu vou instalar de novo pip install pandas só pra gente ter o pandas aqui e aí eu vou dar um auto remove em quem no pandas de novo então pip traço auto remove pandas sim aí você viu ele desinstalou todas as coisas o numpy o py.tz o pandas o python date útil ele desinstalou todas as bibliotecas que o pandas instalou então essa essa ferramenta o pip auto remove é uma ferramenta muito interessante assim como aquela outra que eu tinha mostrado pra vocês que é o pip dep tree que fala qual é a dependência de cada pacote então pip dep tree ele vai falar o que cada biblioteca instalou então se a gente tivesse o pandas aqui pip install pandas ele instalou todas essas bibliotecas o py.tz python date útil numpy pandas então tem que tomar cuidado uma coisa que é interessante de tomar cuidado com o freeze é isso porque o freeze ele vai frisar inclusive as bibliotecas que podem ser que nem façam mais parte do seu sistema então é sempre bom escrever esse arquivo na mão o pandas ele depende do numpy do date útil do six e tudo isso então o auto remove ele vai remover o pandas e todas as bibliotecas da qual o pandas depende fez sentido? falei bastante né agora dei várias sugestões de bibliotecas só que aí ainda tem um problema aqui nesse formato que a gente viu aqui que eu falei do requirements não sabia desse detalhe do pip freeze então esse é um problema tipo ele coloca todas as dependências freezeadas né porque é freeze então todas as dependências paralisadas e se a gente for reconstruir esse ambiente pode ser que essas bibliotecas nem sejam mais usadas então é isso o Bruno falou o seguinte eu faço o freeze só deixo as libres principais e depois as dependências da biblioteca eu removo é exatamente essa é a melhor prática também pra fazer então só que aí acontece uma coisa interessante aqui quando ó o Paulo perguntou se tiver dependência cruzada ele só vai ele não vai deletar porque ele vai olhar a árvore de dependências ele é bem inteligente Paulo pra fazer isso o auto remove pode confiar nele que ele é top então aqui tem um outro problema vamos supor que eu preciso colocar o meu pacote o meu código em produção então vamos supor que eu preciso botar meu Jupyter notebook na internet eu preciso botar minha API eu preciso transferir isso pra outras pessoas só que aí tem vários pontinhos que a gente tem que prestar atenção Francisco muitíssimo obrigado pelo teu super chat querido pip install dinheiro valeu demais espero que tenha esteja sendo proveitosa essa live então o que acontece existem bibliotecas que eu não vou usar em produção simples porque não então por exemplo a gente instalou httpx o pandas e o pytest por um exemplo o pytest é uma biblioteca de testes eu não vou instalar ele em produção eu não vou rodar testes em produção o black é uma ferramenta que formata código eu não vou instalar ele em produção porque eu só preciso dessas coisas no ambiente quando eu estou desenvolvendo sei lá eu tenho o debugger eu tenho algumas coisas que só fazem sentido no meu ambiente elas não fazem sentido no ambiente de produção de uma maneira geral e aí como é que eu vou resolver esse problema as pessoas ah esse aqui é o pip install requirements foi mal tinha um slide específico para ele e esse era o fluxo pulei muitos slides eu estou muito empolgado Felipe brigadão pelo seu super chat tamo junto querido valeu demais e o que que acontece então eu tenho requirements então eu falo para o pip olha instala os requerimentos da biblioteca ele pega lá instala dentro do site package dentro do meu virtualenv esse é o melhor fluxo possível só que aí para essas coisas que eu não não preciso colocar em produção ou sei lá que não fazem sentido porque são coisas que eu uso para desenvolver a gente tem um outro padrão esse aqui é uma convenção mesmo que é um arquivo chamado requirements dev eu não gosto desse nome eu não gosto muito dessa convenção mas como o objetivo é ensinar vocês vocês vão achar esse tal de requirements underline dev em muitos muitos projetos isso aqui é usado então vamos supor que essas são as bibliotecas para o meu para o meu para o meu código funcionar só que o black por exemplo pode ser o ipython pode ser o jupiter essas coisas não precisam ir para a produção e aí eu preciso separar essas coisas então a gente acaba criando um arquivo chamado requirements.dev então vamos mexer no nosso requirements.txt aqui e eu vou tirar o black daqui poderia ser o pytest poderia ser o ipython poderia ser o ipdb ipdb que é um debugger está vendo que essas bibliotecas não são usadas em produção então a ideia é separar todas essas bibliotecas aqui em um outro arquivo então a gente vai chamar o requirements.dev então vamos supor que eu quero fazer o requirements.dev para coisas que eu só uso no meu ambiente de desenvolvimento e não precisam ir para a produção não precisam estar dentro da imagem do docker não precisam ir para o servidor sabe essas coisas tem bibliotecas por exemplo que eu gosto de usar mas o o Bruno por exemplo que está aqui conversando comigo ele não gosta então tipo não faz sentido eu querer que as pessoas usam as mesmas ferramentas que eu de desenvolvimento então eu posso criar esse arquivo aqui e aí o que eu faço aqui eu venho aqui e coloco black o ipdb que é o debugger eu boto o ipython que é o terminal interativo eu boto o pytest que é a biblioteca para rodar testes e aí eu venho aqui e faço o seguinte eu coloco "-rrequirements.txt então nessa linha eu falo instala as bibliotecas de produção e essas são as de desenvolvimento fez sentido aqui então aí agora eu volto lá no meu requirements e tiro todas as bibliotecas aqui e deixo só as de produção o Paulo falou então se usa dois requirements depende muito depende do projeto depende de como o pessoal se organiza essa é uma coisa relativa assim não é todo mundo que usa isso mas a gente pode fazer nesse esquema então agora em vez de fazer pip install "-rrequirements requirements eu instalo o de dev e o de dev ele instala todas as coisas que eu preciso ou seja ele vai instalar as bibliotecas que eu já tenho mais as bibliotecas de desenvolvimento e vai combar qualquer coisa ó o Renan falou aqui ó já vi um projeto com o diretório de requirements underline um monte de coisa tinha uns seis arquivos então tem o dev lint teste não sei o que sabe as pessoas costumam viajar bastante nisso então por isso que eu queria mostrar que existem essas duas formas e dá pra importar um dentro do outro então essa seria uma maneira de separar as bibliotecas que eu uso em produção das bibliotecas que eu uso dentro do ambiente de desenvolvimento fez sentido pra vocês como é que funciona isso? eu sei que fica um pouco confuso um arquivo chama o outro arquivo com "-rrerere então tem uma colinha aqui pra depois quem quiser ver dentro do ambiente como isso funciona então existe o "-requirements.txt e aí depois eu instalo as bibliotecas que eu quero instalar que são de desenvolvimento ou que são de teste ou que são coisas que não necessariamente vão pro ambiente de produção então esse é o esquema geral aqui então aí a gente começa já aí ó o Arnaldo falou nos projetos que temos também tem o requirements test aí viu muda sempre então a ideia é essa aqui deu um nó Jefferson fala aí o que você não entendeu pode mandar aí a pergunta eu paro e te respondo e a gente segue não tem problema então mas basicamente enquanto Jefferson manda a pergunta dele aí pra gente conseguir nivelar todo mundo fica assim o requirements deve instalar os requirements normais e aí o pip chama só esse que chama esse que instala as coisas no side package é basicamente esse todo o esquema e aí quando a gente tá em desenvolvimento a gente instala o requirements.dev e quando a gente tá em produção a gente instala o requirements normal e aí como o Arnaldo disse que na esteira de testes da empresa dele tem o requirements.test roda na esteira então dependendo de cada lugar a gente instala uma coisinha diferente e a gente pode ter vários arquivos de requirements eu trouxe só o de dev mas pra vocês terem uma ideia que dá pra ter mais de um e que as vezes é necessário ter mais de um então massa e aí temos outro arquivo famoso eu acho que esse é menos famoso do que o o que o requirements mas ele é um arquivo importante que é o arquivo constraints.txt esse arquivo ele não é um arquivo que a galera usa muito mas é um arquivo super importante porque tem casos em que a gente dá um nó na cabeça faz uma gambiarra coloca libres com versões diferentes dentro de requirements diferentes e a gente podia ter esse arquivo aqui algumas vezes em determinados lugares vamos supor que eu tenha eu tô trabalhando numa empresa x e nessa empresa só posso instalar os pacotes que o pessoal da infra colocou lá na infra então eu não posso falar pip instala a versão mais atual porque a versão mais atual não existe dentro da minha infraestrutura eu faço isso por segurança ou as vezes tem umas empresas que tem burocracia de limitação ou as vezes eu tô na faculdade a faculdade pega do cache não pega do pipei então a gente tem que pensar em tudo isso e esse arquivo constraints ele é um arquivo que faz o seguinte ele vai travar uma biblioteca específica ele tem o mesmo formato do arquivo de requirements e eu falo pra ele olha essa biblioteca específica sei lá porque as vezes tem um bug ou porque tem alguma coisa e esse arquivo você compartilha entre todo mundo da empresa sabe existem algumas coisas que são interessantes de colocar nesse constraints .txt e aí o que esse arquivo faz na real ele vai pegar as coisas que a gente quer eu vou copiar ele aqui porque o nome dele também é difícil de escrever e aí eu vou falar o seguinte olha deixa eu dar um pip list aqui pip list e aí vamos supor que ele instalou aqui o py.tz na versão 20 21.3 só que lembra que eu não instalei o py.tz quem instalou o py.tz foi o pandas então eu vou fazer o seguinte eu vou criar o nano constrain .txt e vou fazer o seguinte eu vou falar que o py.tz ele não vai estar nessa versão que a gente quer então vamos lá py.tz eu quero que ele esteja em outra versão que não é a última versão vamos supor que eu queira 2019 .3 e aí eu quero que ele estale essa versão quando instalar o py.tz então por algum motivo pode ser que tenha um bug pode ser que tenha uma vulnerabilidade de segurança pode ser qualquer coisa que aconteça aqui mas eu quero que ele estale essa versão do py.tz mas você vai falar bom nano vamos ver aqui catch requirements 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 não tem py.tz mas o pandas instala ele e aí a versão que ele está agora é a versão aqui py.tz 2021 3 eu vou fazer o seguinte então eu vou instalar agora eu vou fazer o seguinte então eu vou instalar o requirements de dev que instala tudo e vou passar menos c o arquivo de constraints e aí eu vou mandar aqui para vocês só para não perder a versão que está o py.tz vou mandar aqui no chat vou mandar ele instalar de novo e vamos ver o que vai acontecer olha o que aconteceu deu erro porque ele precisava o pandas precisa que a versão do py.tz seja pelo menos 2020.1 ela não pode ser a versão que a gente colocou aqui que é a versão 2019 então eu vou colocar essa versão aqui que é a .1 e vou mandar ele instalar de novo agora ele instalou olha ele desinstalou o py.tz na versão 21.3 e instalou o py.tz na 2020.1 então é para isso que serve o arquivo de constraints porque às vezes eu tenho algumas coisas que eu não posso instalar no meu ambiente ou porque tem alguma burocracia da empresa ou porque tem algum bug na biblioteca que é a biblioteca que é dependente então igual a galera tinha falado ah mas quando eu tenho dependências cruzadas eu posso fazer esse esquema de combinar as duas coisas sabe então se o meu projeto depende da versão de 2020 mas o pandas vai baixar de 2021 eu posso criar um arquivo de constraints e juntar essas duas coisas então basicamente o arquivo de constraints ele não instala nada a ideia dele é simplesmente falar olha tem esse pacote nessa versão e essa versão aqui é a que tem que ser usada se você instalar de algum pacote uma subdependência que dependa desse pacote instala essa versão porque eu estou falando que é essa que é a versão certa tem uma outra live que a gente fez aqui no canal que é tipo sua aplicação não está segura que a gente fala sobre o safety sobre versões de biblioteca eu vou deixar aqui no card depois para quem quiser assistir e quem souber o número da live qual que é a live de sua aplicação não está segura é um bom motivo para usar constraints ou para bloquear versões de bibliotecas ou porque tem políticas de homologação ou porque é travado e você não consegue acessar aí a Karina perguntou então o constraint serve para as dependências exatamente isso não para as dependências pode ser as dependências tanto do meu projeto quanto as dependências das dependências qualquer nível Karina pode ser mas a ideia é só falar que tipo assim tem que instalar uma versão maior do que essa pode ser aquele formato que tem lá maior igual menor igual diferente pode ser qualquer um pode ser tanto as bibliotecas subdependentes ou seja o Pandas instala o PaiTZ que instala outra biblioteca qualquer nível da árvore ele vai fazer esse estudo e ver qual a versão que ele tem que instalar não sei se fez muito sentido se não fez por favor pode perguntar mais às vezes eu me confundo e me enrolo ah o Felipe falou aqui que a live que eu tô falando sobre isso coisas de versão é na live 163 que a sua aplicação não está segura é um clickbait do bem podem assistir essa live é muito massa aí o Vinícius perguntou ele sobrescreve o requirements não sobrescreve o requirements ele vai tipo assim ele vai ler o requirements e ele vai ignorar a versão se eu colocar um pacote que não tem aqui por exemplo vamos pensar aqui uma coisa que eu posso fazer aqui então eu vou vir aqui no constraints e vou falar o seguinte só pra fazer sentido isso aqui eu quero instalar sei lá o split que é uma biblioteca que é minha então se você instalar o split eu nem sei qual a última versão do split split 0.08 se for instalar o split instalar 0.0.8 massa então eu mandei ele instalar tudo e aí se a gente der um pip list você vai ver que o split não foi instalado tá vendo todas as bibliotecas com S ele não instalou o split então ele não sobrescreve o requirements ele só olha tipo assim você vai instalar essa biblioteca que tá na restrição se você instalar a restrição você vai instalar essa versão porque a versão tem que sobrescrever a coisa do pip mas ele não instalou o split por exemplo fez sentido é meio maluco essa coisa do constraint mas ele é muito interessante porque as vezes tem uma coisinha que a empresa fala olha Eduardo você tem que fazer isso aqui dessa determinada maneira e você faz uma gambiarra muito maluca e tem o constraints lá e ele serve pra essas coisas Felipe muito obrigado pelo teu super chat querido um beijo pra você muitíssimo obrigado tamo junto total valeu demais então é esse o esquema tipo serve pra fazer esse tipo de restrição se a gente precisar então massa resultado da equação de todas as coisas que a gente aprendeu aqui hoje então o pip baixa os pacotes do pipe a gente pode ir lá e ver a versão ver a lista clicar entender as coisas e ele tem um banco de dados com todos os pacotes compactados então a gente dá o pip ele vai lá no pipe baixa esse pacote compactado e bota ele na pasta site packages se a gente tiver dentro do venv ele instala no site packages hackeado site packages fake que a gente criou que é um ambiente virtual se não ele instala no site packages global pra gente listar as dependências que a gente tem a gente pode usar o arquivo requirements.txt que é uma convenção mas pode ter mais de um por exemplo de desenvolvimento que importa o requirements de verdade e a gente tem o arquivo de constraints ou de restrições que restringe versões de bibliotecas que por algum motivo você tenha que restringir basicamente esse é o ecossistema da aplicação python deixa eu responder essa pergunta aqui do José aqui o constraint ele não restringe o ambiente de desenvolvimento de modo que o usuário não usa a versão com bugs seria isso? é isso poderia ser dessa maneira que você pode olhar pra isso mas na verdade isso entra muito mais em questões burocráticas assim sabe tipo assim as vezes tem um time de segurança que tem que avaliar todas as vezes que a biblioteca x é usada tem que ver se não tem bug tem que passar o bandit tem que fazer várias coisas então se esse time não aprovar a versão é essa então imagina que tipo assim o time de segurança é quem mantém o constraints sempre que você for criar um projeto novo você tem que baixar o constraints dele porque eles disseram quais são as versões que são seguras pra colocar dentro da empresa fez sentido essa viagem minha aqui é um bom uso de constraints aí o Matheus perguntou e se eu colocar uma versão no requirements e outra versão no constraints a versão do constraints vai ser a versão que vai ser usada o constraints ele supera a versão do do requirements então a gente pode testar isso aqui também não tem problema vamos lá eu quero pegar o pandas aqui vamos lá pandas e aí aqui vou fazer o seguinte release history o pandas que vai ser instalado aqui no meu sistema vamos lá nano requirement .txt a versão que eu coloquei no pandas tem que ser maior ou igual a 1.4 massa então eu vou vir lá no constraints e vou falar aqui o pandas lembra que eu falei que tinha que ser maior do que 1.4 aqui eu vou falar o seguinte a versão que eu quero instalar é a versão 1.3.5 1.3.5 e agora eu vou instalar o meu ambiente de novo usando os constraints ele falou o seguinte olha olha que interessante ele criou um conflito aqui essa era uma das coisas que eu tinha que mostrar ele falou olha o você requeriu uma versão maior do que 1.4 mas a restrição é que você tem que usar a versão 1.3.5 ele não instalou deu erro e falou olha o constraint é esse a restrição do seu sistema é que você tem que usar 1.3.5 você não pode usar 1.4 ele dá esse erro e isso é muito interessante de pensar aqui então como falou como é que faz esse esquema essa burocracia não faz sentido mas ela existe em alguns lugares então é uma maneira de formalizar algumas coisas tanto que pode ser questão de segurança questão de bug então é legal manter um constraints dentro da empresa ou num time porque faz sentido a gente restringir algumas coisas em alguns momentos não sempre é isso fez sentido tudo isso a gente entendeu todo o ecossistema aqui agora então a gente entendeu que o pip instala as coisas no site packages a gente entendeu que o virtualenvy hackeia o site packages e cria um site package local a gente entendeu que o arquivo de requirements ele serve pra listar as bibliotecas que eu tenho o de dev pra listar as de desenvolvimento o constraint restringe as bibliotecas então a gente tem uma ideia de como é todo o fluxo então pip baixa de um lugar instala descompacto e bota em algum lugar o venvy faz um esquema e faz tudo isso e aí a gente tem o o fluxo completo o fluxo ficou ficou legal espero que vocês tenham gostado a ideia principal de tudo isso é entender esse esquema então o ambiente virtual isola as bibliotecas são baixadas pelo pip que vai lá no pipe ai que é mantido pelo pipe ai e bom todo esse fluxo se vocês entenderam tudo até aqui eu vou ficar muito feliz porque basicamente esse é o assunto mais complicado para quem está começando em python então eu coloquei constraints por exemplo não necessitaria colocar aqui mas as vezes você pega um projeto e ele tem requirements de dev tem constraints então acho que é interessante a gente elucidar que existem essas coisas mas são coisas que bom a gente não precisa usar em todos os momentos então vamos lá a gente tem que falar sobre outras ferramentas porque lembra que eu tinha perguntado que ferramenta você usa para gerenciar seu ambiente se vocês quiserem mandar suas ferramentas ai usa pip virtualenvy conda usa virtualenvy wrapper usa sabe todos aqueles todo aquele meme que a gente fez lá atrás cada um usa suas bibliotecas só que ai existem outras bibliotecas e se essas outras bibliotecas existem é porque elas tem algum significado interessante em existir então vamos lá outras ferramentas eu só vou falar eu vou citar e vou tentar explicar algumas coisas elucidar sobre essas bibliotecas e para que elas servem de onde elas vêm de onde elas para onde elas vão e o que que acontece por exemplo a gente viu os amigos do pip né por exemplo o pip auto remove que limpa o ambiente não deixa ele ficar sujo a gente viu o pip depth tree né que mostra quais são as coisas que dependem de tudo então para a gente listar árvores de dependência a gente tem uma biblioteca que é super famosa dentro do python que é o virtualenvy wrapper porque é muito chato toda hora tem que ficar source, bin, activate tal, tal, tal tal, tal, tal então a gente pode instalar o virtualenvy wrapper e o que que dá para fazer com o virtualenvy wrapper vamos lá cd é live 19 fechei o shell sem querer aqui então vou fazer o seguinte eu vou instalar o virtualenvy wrapper aqui virtualenvy wrapper e o virtualenvy wrapper ele simplesmente faz coisas sensacionais então eu posso fazer aqui ó make eu já nem lembro mais é mk puta eu sempre esqueço eu nunca uso virtualenvy wrapper mas ele é é prático se você precisar mexer com essas ferramentas do python ele tem work on ele tem algumas coisas interessantes command reference aqui ó é make virtualenvy esse é o comando mk virtualenvy eu não sei porque que ele não funcionou mas tudo bem dava para fazer isso aí e aí todo mundo está falando ah work on tal, tal, tal é exatamente isso ele facilita para essas coisas então por exemplo em vez de ter que dar source venvy bin ou scripts activate você fala por exemplo work on work on live de python work on venvy work on work e ele já entra no ambiente o que faz as coisas serem bem mais simples então é muito interessante a gente tem outras ferramentas são amigos do venvy a gente tem os amigos do python uma delas é o pyenvy que é a biblioteca assim eu quero fazer uma live eu vou falar isso aqui para vocês e eu quero saber se é interessante explicar como montar um ambiente python para programar eu queria fazer essa live então vocês curtirem a gente pode porque a gente olha mais algumas ferramentas que não são convencional eu queria que vocês entendessem esse ecossistema porque é muita coisa espero que eu tenha sucesso nisso vocês tenham entendido o que cada ferramenta faz mas o pyenvy por exemplo ele permite não só que eu instale bibliotecas do python mas ele isola o python então por exemplo eu posso ter o python 3.8 3.9 3.10 3.11 3.10 1 3.10 2 3.10 3 todas essas coisas eu posso em vez de isolar o ambiente das bibliotecas eu posso isolar o ambiente do python então eu posso estalar várias versões do python o tox também é uma outra biblioteca super famosa inclusive tem uma live sobre tox se alguém quiser buscar aí depois eu não sei test runners com tox alguma coisa assim se alguém quiser mandar o link depois eu boto aqui no card se alguém quiser ver que roda testes em sei lá eu quero pegar essa biblioteca que eu estou fazendo e quero testar no 3536673839 o tox automatiza isso a gente tem o pipx que é de todas uma biblioteca que eu considero indispensável já nos dias de hoje o pipx ou pipx ele instala ferramentas de linha de comando então imagina que assim tem uma ferramenta que é legal no python que é por exemplo o http http o http é uma biblioteca muito interessante que eu posso falar olha bate pra mim lá no http dois pontos barra barra google.com e me traz o resultado a gente pode fazer coisas assim http beleza aí ele bateu lá no google me trouxe o resultado essa é uma ferramenta o http ela é escrita em python http ela é uma ferramenta escrita em python mas ela não é uma ferramenta pra você rodar dentro do ambiente só que quando você instala ela ela tem vários requirements e deixa tudo sujo e aí o pipx é uma ferramenta que eu posso instalar uma biblioteca no meu ambiente global e ele cria um virtual env isolado pra ela então por exemplo pipx vamos instalar aqui httpy pipx install httpy perguntaram se é possível mandar upload sim então vou fazer o seguinte já tá instalado e olha o que ele fez ele criou um env específico pra ele home dunossauro.local pipx venvis httpy então o httpy tá linkado aqui então tem várias bibliotecas que eu gosto de instalar assim globais tipo o poetry tipo o virtual env então pra você instalar bibliotecas globais o pipx é muito legal então acho que é uma uma coisa interessante que todo mundo deveria conhecer é o pipx não suja o ambiente global é exatamente isso franklin muito obrigado pelo teu superchat cara que massa que você gostou um beijo pra você pipx é tipo um flatpack do python é mais ou menos esse esquema ele estava tudo isolado em um lugar só adorei essa analogia gostei muito então massa então a gente tem o pipx que é uma biblioteca que eu acho fenomenal acho que todo mundo deveria conhecer e tem esses esquemas então só pra gente dar uma palinha sobre esse ecossistema que existe uma outra coisa que a gente tem são velhos amigos bibliotecas que não fazem mais sentido de serem usadas porque são deprecadas ou porque perderam a padronização do python e é isso é o Elismar lembrou aqui que o htt o que o pipx só funciona com ferramentas CLI exatamente isso qual o site package do 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 pipx vamos lá pra vocês verem o que que acontece então vamos lá ls ponto local ponto pipx ponto v envs ponto aí eu tenho sei lá eu instalei o poetry aqui vou ver o virtual env que é um pacote que a gente falou e aqui dentro ele tem o virtual env dele próprio aqui que massa então isso é literalmente o virtual env do virtual env ficou confuso vamos em outro pacote no htt pi então El ele criou um ambiente virtual disso aqui bin include lib tá vendo se a gente for lá no lib ele tem a versão do python que eu instalei 3.10 site package e aqui ele instalou tudo que o htt pi necessitava de uma maneira isolada sacou é muito massa e aí a gente tem velhos amigos que são ferramentas que se vocês forem pesquisar elas não tipo assim elas existem mas são ferramentas que assim com uma recomendação pessoal eu acho que vocês precisam conhecer outras ferramentas então por exemplo se você for procurar como instala biblioteca no python talvez você ache alguma coisa falando olha instala com easy install easy install é um instalador antes do pip existir é muito velho então era a forma antiga de instalar bibliotecas a gente tem o pipenvy que é uma biblioteca que muita gente falou que ainda usa aqui e ela junta o pip e o virtualenvy em uma ferramenta só então você pode usar o pip e o venvy juntos ao mesmo tempo essa ferramenta é muito legal ela ainda funciona tem gente que ainda usa só que o python andou ah carina muito boa tua pergunta carina perguntou se precisa usar o activate pra instalar com ppx não a ideia é que o ppx seja global na máquina e ele instale tudo global vamos supor que ele já dá um activate e instala dentro desse pacote aí o que que ele faz ele coloca o caminho de quando eu chamo como se fosse o caminho real ele cria como se fosse uma variável de ambiente e a gente vai pro lugar de mentira ele hackeia o caminho do instalador o caminho do binário que a gente quer chamar não sei se fez sentido mas pode ser interessante se não tiver se não fiz sentido pode pode falar mais então pp env ele é uma ferramenta que assim ela ainda funciona tem gente que ainda usa só que o python criou novas especificações e o pp env não seguiu nenhuma dessas especificações então é uma ferramenta que aqui o Bruno falou eu acho que o use install era usado para instalar o pip sim em muitos casos agora o pip já vem junto com o python mas antes a gente usava o use install tipo um link simbólico exatamente isso faz um link para a ferramenta no caminho hackeado do virtual env isso aí Luiz então o pip envia uma ferramenta muito legal junto vem o pip só que ela está fora das padronizações atuais da linguagem então migrem de ferramenta a gente vai conversar daqui a pouco sobre isso tem o build out build out que é muito legal uma ferramenta muito antiga do tempo que não existia flask jungle sério é muito velha mas vocês podem ver isso aqui então era uma ferramenta para gerar ambientes e fazer algumas coisas interessantes e tinha o autoenvy que era uma ferramenta para gerenciar o ambiente fora do python então ele pegava variáveis de ambientes de fora então são velhos amigos são ferramentas que sim existem tem gente que ainda usa se você pegar um projeto antigo legado ainda vai ter essas bibliotecas mas existem alternativas melhores depois dos velhos amigos a gente tem os amigos do mundo científico e alguém falou ah e o conda e o miniconda e o anaconda onde é que eles estão então eles estão aqui eles são bibliotecas alternativas para fazer tudo isso que o pip o virtual env o pipe i fazem mas eles estão aqui dentro de outra coisa então por exemplo o conda ele é um gerenciador de pacotes como se fosse o pip então ele tem um repositório igual o pipe i que não é o pipe i a gente baixa de outro lugar o pacote que não é do pipe i e aí o que que acontece o conda ele é muito interessante porque ele não tem pacote só python tem pacote python pacote r pacote de fortran baixa coisa em c então ele pega coisas ele engloba um mundo científico que não usa só python então é muito interessante para quem precisa de bibliotecas de machine learning para quem faz esse mundo externo o conda tem soluções para isso então por exemplo ah eu preciso instalar um numpy só que numpy depende de um alibi de c que essa libe de c usa uma libe tipo que usa uma libe em fortran então a gente tem essa família do conda então o conda tem o mini conda que ele vem o python e o conda que o conda se a gente der o conda ele funciona bem parecido com o pip então mas ele também funciona para python para r sabe tem essa coisa a gente tem o anaconda que é um pacotão que você baixa e ele já vem com tudo ele vem com numpy pandas matchplotlib seaborn bokeh jupiter notebook ipython vem todas as coisas dentro de um pacotão você compra ele inteiro assim não compra porque é de graça mas no sentido de você pega ele ele já vem com tudo pronto tudo configurado é só usar é lindo para o ambiente científico e a gente tem o mamba que é como se fosse parecido com um mini conda só que ele refez essas coisas que a gente tem que pegar sabe e o pip às vezes ele é lento às vezes você não sei o que resolve uma dependência é complicado porque tem várias coisas para olhar então o mamba é um instalador para a parte científica muito rápido o conda busca primeiro no conda forge sim o conda não usa o pipe ai ele não instala os pacotes de lá então o mundo científico é isso o anaconda é gigante então bom se vocês estiverem indo para o mundo científico vocês vão ouvir falar muito do conda miniconda anaconda mamba então tem todo esse mundo de coisas que dá para conhecer também e aí chegou a hora em que a gente tem que falar da coisa mais importante de todas que é o futuro do python sim bate palma porque isso aqui tudo que a gente falou está para ser atualizado e atualizado para um mundo melhor para uma vida mais feliz sim temos uma especificação nova ela já foi aprovada mas ela ainda não é padrão na linguagem que é o pyproject.l qual que é a ideia do pyproject.l é ter um arquivo que especifica porque aqui a gente falou do a gente falou ah tem o requirements requirements de dev tem o tem outros arquivos que ficam dentro disso ah o o matheus perguntou o conda também cria ambientes virtuais sim tudo que a gente explicou aqui funciona no mundo do conda só que obviamente não é venvy é o conda não é pip sabe mas é a mesma coisa tipo as ferramentas fazem o mesmo tem o mesmo contexto só que englobam mais coisas e aí o pyproject.l é o futuro então ele junta o requirements o requirements.dev os metadados do pacote o setup.py várias coisas malucas aqui não vou puxar sardinha isso aqui foi aprovado pela comunidade e é sobre isso o futuro chegou e ele tá aí então por exemplo aquilo que a gente criou requirements mais o requirements.dev às vezes tem setup.py setup.fg cfg de configuração e várias coisas muito malucas então isso aqui tudo vai ser substituído pelo pyproject.l então a gente vai descrever como as coisas vão funcionar e eu vou criar um ambiente com pyproject.l pra vocês verem como o futuro é lindo e o futuro tá aí cd live 191 massa então eu vou vir aqui fazer poetry init menos m pra eu começar um ambiente aqui então olha que interessante catch pyproject.l olha que legal ele falou qual é o nome do meu pacote qual é a versão do meu pacote a descrição quem é o autor os metadados do pacote quais são as minhas dependências pra rodar esse projeto é o python 3.10 quais são as dependências do de desenvolvimento e quais são as coisas que a gente precisa pra buildar o nosso projeto então tem o build system dependência de desenvolvimento dependência do sistema metadados do pacote então a gente pode vir aqui e fazer o seguinte poetry ed httpx e o pacote que a gente depende sei lá no ambiente de desenvolvimento que a gente tinha separado que era por exemplo o black a gente pode vir aqui e falar poetry ed menos menos dev que é uma dependência de desenvolvimento que é o black e aí o que que acontece cat pyproject.l que é o arquivo olha que legal ele já separou a dependência de desenvolvimento das dependências do sistema massa é mágico é incrível e aí você fala como que eu ativo o ambiente virtual aqui poetry shell pronto tamo no vnv como que eu saio deactivate incrível sensacionalmente lindo então o poetry é o futuro agora essas coisas ainda tão sendo especificadas mas elas tão usando o poetry e o fleet como especificação então esse é o futuro do python o poetry ele gerencia o ambiente virtual vnv ele gerencia o empacotamento que é o setup tools ele faz os metadados do pacote ele instala as bibliotecas que nem o pip ele gerencia as versões ele gerencia as versões com requirements txt então ele faz tudo isso usando um arquivo só que é o pyproject.l então o futuro do python é isso aqui ah mas isso ainda é o futuro você pode usar essas coisas agora a ideia é que lá no futuro pip seja desse jeito mas a gente ainda não chegou lá então estamos caminhando e as especificações mostram que o futuro é o pyproject.l então é isso então a gente tem o poetry que é uma ferramenta que olha pro futuro e a gente tem o fleet que também é uma outra ferramenta parecida com poetry que olha pro futuro e se alguém quiser entender como funciona o poetry como é que faz todas essas coisas tem uma live de poetry aqui no canal vou deixar linkado e se alguém quiser mandar o número da live qual que é eu vou ficar muito agradecido pra fazer isso aqui então vamos lá e tem uma outra coisa que talvez isso aqui ainda é muito especulatório mas eu acho que é importante a gente falar que tá sendo discutida em uma PEP PEP pra quem nunca ouviu falar é Python Enhancement Proposal ou seja proposta de melhoria do Python que é essa PEP 582 que ela prega o fim do Virtual Envy porque bom vocês viram que tudo que a gente falou aqui hoje é porque não existe uma maneira óbvia de fazer isso em Python tudo é complicado demais olhar de pertinho aqui tudo é complicado demais a gente depende de uma ferramenta pra fazer A de uma ferramenta pra fazer B mas elas não fazem tudo de uma maneira simples a gente instala 50 ferramentas que existem pra poder fazer tudo isso de uma maneira diferente certo? a ideia dessa PEP é que a gente não tenha mais que ter essa discussão quando a gente tá iniciando então ela quer matar o Virtual Envy e fazer uma coisa como se fosse o Node Modulus então pra quem tiver curiosidade depois pode ir dar uma lida na PEP 583 582 e já existe o PDM que é um gerenciador de pacote você já pode usar ele e ele funciona dessa maneira sem o ambiente virtual então PDM Python Python Developer Master pra quem quiser conhecer isso aqui então isso tá sendo discutido nessa PEP essa PEP ainda tá em status de draft ou seja ela ainda tá sendo escrita mas pode ser que isso aqui seja um futuro a gente não sabe se vai ser aprovado ou não então isso ainda tá em discussão então quem tiver curiosidade sobre isso e quem quiser testar o futuro mais futuro que o pipeproject.tom.l pode experimentar o PDM então se você quiser experimentar ter um gostinho do futuro você pode usar o Poetry e o Fleet se você quiser um gostinho do futuro mais que futuro sabe o futuro mais que perfeito tem o PDM e você pode testar ele também e aí massa eu falei que em algum momento eu ia dar um bônus aqui que era falar como eu uso o meu ambiente e o meu ambiente basicamente é o seguinte eu uso o pipenvy o pyenvy na real pra gerenciar minhas versões do python então por exemplo no pyenvy eu posso falar o seguinte olha pyenvy a minha versão global do python vai ser a 3.9.9 aí ele vai falar ó você não tem a versão 3.9.9 instalada pyenvy install 3.9.9 e aí ele baixa isso aqui instala compila e já funciona na minha máquina eu não vou deixar isso rodando porque vai demorar um tempão pra rodar mas basicamente eu posso instalar várias versões e definir qual é a versão local qual é a versão global então se eu quiser por exemplo nesse exato sei lá nesse projeto que a gente está eu quero que o python local ou seja local seja o 3.8.1 sei lá por qualquer coisa diferente disso se eu tivesse ele instalado ele ia criar um arquivo aqui e toda vez que eu entro nessa pasta ele muda a versão do python que está sendo usada no projeto então é muito interessante eu também uso ppx e todas as ferramentas globais que eu gosto eu instalo pelo ppx então o blue que é uma ferramenta de formatação de código o httpy que a gente viu para fazer requests o poetry que é o gerenciador de pacotes e instalação virtual env e o ipy então todas essas coisas eu instalo globais na minha máquina usando ppx e eu uso o poetry para gerenciar meus ambientes e essas coisas e aí entra aquela coisa vocês querem que a gente faça uma live construindo um projeto assim tipo não no sentido de fazer uma aplicação válida uma aplicação que a gente vai usar em produção mas a gente colocar todas as coisas no lugar certo vamos usar o pyenvy para gerenciar isso aqui o poetry para isso a gente usa o make para fazer essa automação usa o pytest para isso eu acho que valeria a pena a gente fazer uma live sobre isso se vocês tiverem interesse em sei lá uma live sobre como construir um projeto python independente do que ele seja só construir para entender onde todas essas coisas se encaixam a gente pode fazer essa live então esse é o meu ambiente e eu espero que vocês tenham gostado disso espero que essa live tenha sido proveitosa e vocês tenham entendido para que serve cada coisa posso usar o poetry em produção pode sem problema nenhum sem problema nenhum então a gente pode fazer uma live sobre isso montando esse esquema mas aí eu quero saber de vocês agora se foi legal se vocês entenderam para que serve o virtualenvy por que eu tenho que ter um virtualenvy por que que eu tenho que ter um arquivo requirements txt instalar dentro virtualenvy para que que serve o pip aonde a gente coloca isso a gente pode ter uma coisa eu espero que vocês tenham entendido que tenha sido legal se vocês não estiverem lá no grupo do telegram entrem o grupo do telegram está aqui embaixo na descrição do vídeo então quem quiser pode entrar lá e conversar com a gente vai ser muito divertido e é isso aguardo feedbacks sobre tudo que a gente falou aqui vou mandar o grupo da live aqui quem quiser mandar um pix aí pra mim fortalecer essa estrutura opa mandei mandei outra coisa a chave pix é essa aqui e é isso muito obrigado a todo mundo que acompanhou espero que vocês tenham entendido pra que serve cada ferramenta em que lugar você coloca cada uma delas e pra que isso serve de uma maneira geral foi uma live cumprida porque sei lá sempre que eu vejo vídeo sobre virtual envy eu vejo as pessoas fazendo vídeo de 10 minutos em 10 minutos não dá pra explicar toda essa complexidade do universo que existe aqui dentro então Arnaldo muito obrigado pelo seu superchat querido um beijo e tamo junto e é isso fiquem ligados e até semana que vem beijinhos tchau tchau